1945 Air Force mergulhe no mundo intenso de um jogo de ação de tiro de avião clássico. Assuma o comando de aeronaves históricas renomadas, desde bombardeiros leves e pesados até aeronaves militares de geração moderna. Aprofunde-se ainda mais personalizando e atualizando sua aeronave, criando seu próprio super-avião. Prepare-se para mais de 500 campanhas desafiadoras, onde você enfrentará chefes perigosos de frente. E isso não é tudo desafiço no modo PvP para garantir um lugar no quadro de líderes global. Está pronto. O inimigo está se aproximando. Vamos abrir suas asas de aço, embarcar em uma missão por conta própria e dominar os céus agora.